Boa tarde com ansiedade. Neste momento temos aqui na rádio 10 duplas que vão enfrentar 3 desafios. E já temos a primeira dupla que poderá ir então ao meu success Like a Boss. E quem aqui é a primeira dupla? Temos aqui então duas pessoas. O Francisco vem da Batalha, tem 19 anos. Temos também a Inês de Porto Morse, tem 20 anos. Ana, queres descrever um bocadinho como é que são aqui os nossos concorrentes? É muito simples. O Francisco tem 3 metros e 80, contanto com o cabelo. A Inês não tem. A Inês tem a estatura de uma mulher normal. Tipo a tua, não é? Portanto, resumindo este desafio, tem 30 segundos para acertar com o maior número de minhocas possível dentro da boca do parceiro. Neste caso é o Francisco e a Inês que as vai atirar-se. Ela está nervosa porque vai ir mexer nas minhocas, não é pelo Francisco. Deixa-me ver a cara dela. Inês, ela sai em pânico. Anda aqui um bocadinho, anda aqui um bocadinho para falar connosco. Inês, já viste as minhocas? Sim. E agora? Gosto em pânico. É ele que vai levar com elas na boca. Só tens que errar. Então, são 30 segundos. Quem é que vai contar? Podemos olhar ali para o relógio. Está seguro? Olhamos com a bolinha e percebemos também que ela ganha onde ela vai ficar. Um, dois e... Três. Bora. Neste momento a Inês está aqui a mandar as... Não acerta nenhuma. Uma contra os olhos do Francisco. Mais uma e não acerta. Deixa a boca aberta, Francisco. Quase, quase. Vai. Vai. Quase que fui. Bora Inês. Vai Inês. Mais espontânea, mais espontânea. Ah, não. Isto vai tudo contra o peito. Francisco fica muito bonito para o galer. Ela vai aturando as minho... Ah, quase. Mais para cima. Boa. Uma. Ah, quase. Quase. Já está, já está. Já está. E passou o tempo. Pronto. Uma. Uma minhoca. Consegui a plantar. Ela está em lágrimas. Uma minhoca que eu cuspiu. A propósito. Estás bem? Estás bem? Estás bem. Estás bem. Já podemos tirar na venda ao Francisco. Não para de sentar a nascer. Não. Ela falou que ela estava mais mortinha, sabes? Espetável. Estamos aqui com a primeira dupla, Inês e o Francisco. Só um de vocês é que vai cumprir este desafio. Quem é que vai ser? Eu, ela. Vou ser eu. Eu, eu. Estás pronta? Acho que sim. Então, três, dois, um. Vamos a isso. Você fala português? Sim. Falam, ok. Então, eu estou a participar num concurso do meu Sudoeste e vou cantar umas músicas em na, na, na e precisava vocês tentar se adivinhar quais são, ok? O artista ou a pessoa chega. Então. Nananã... 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 Elas estão a tentar... Na... Evidentemente. Tristeis. Não. Agora só falta mesmo a desenhar qual é a música. Essa é a música que já chegou a agora. Então, a música. Qual é a música? O nome da música. É tão péssimo. Ok. O nome artista. Não. 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 Então outra é... Não? Eu acho que outra é... Podemos mudar para outra pessoa? É aquele rapaz ali. Não... Francisco, eu não sei. Ok, já sei. Olha isto aqui. Boa tarde. Eu precisava mesmo de uma ajuda de participar no... Você fala inglês? Ok, eu estou participando no... E eu preciso de sua ajuda. Eu vou cantar algumas músicas... E você tem que saber o que é. Claro. Ok, outra coisa. Ok, outra coisa. Como se diz em português. Eu acho que não posso dizer... Estamos no ar. Terminou o tempo. Terminou o tempo. Ok, muito obrigada. De qualquer forma. Portanto, a ideia é encaixar o Francisco... Numa das 10 selfies... Aliás, em todas as 10 selfies... E... Não se esqueçam os olhos das pessoas todas. Tem que estar na fotografia. Temos um minuto para cumprir este desafio. Parece-vos que vais ter que baixar. Um bocadinho. Só um bocadinho. Um bom bocado. Um bom bocado. Ok, vamos a isso. Boa sorte. O desafio começa... Em 3, 2, 1... Nunca sigo. Desculpe. Selfie. Uma selfie. Uma selfie. Vai lá. Uma selfie. Uma selfie. Pode tirar só uma selfie. Conosco. Não, por só os dois olhos. Espera. E aqui, já aqui. Uma selfie. Outra aqui. Só uma selfiezinha, ok? Desculpe. Desculpe. É para o meu sudeste. É um concurso. Obrigado. Este senhor ainda não? Eu já lendo para trás de um bichinho. Já acabou? Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Eu dou um bichinho agora. Peço imensa desculpa. Estou a ver neste comentário. Aquela é mais bonita do que ele. Não, foram duas lindas. Eu acho que sim. Eu acho que do que eu vi é entrar-me sem todas. Mas se tu consegues namorar com ele com esta altura também consegues tirar selfies, certo? Eu também acho que sim. O último desafio está cumprido. Agora é perceber quem é que vai ganhar. Eu também acho que sim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!